Olá, Jean, tudo bem? Tudo bem. Jean, nós vamos apresentar você por torcedor. Você está aí já fazendo algumas semanas de treinamento. A sua documentação regularizou, entrou ontem no BID. E você está indo para jogar contra o Rio Branco com toda a condição do técnico Itamar de te colocar em campo. Com certeza. Já faz três semanas que eu estou treinando com o grupo. E espero que ele possa me utilizar no jogo. As condições eu tenho. Você veio de onde mesmo? Eu vim de Criciúma, São Catarina. Criciúma. Qual que é a tua posição? Meia atacante. Bom, Jean, o ACP está vindo aí pela... vai começar agora a quinta rodada, né? Duas vitórias e duas derrotas. Inclusive a última aqui em casa, onde vinha de uma derrota lá contra o Paraná com muitos elogios por ter jogado muito bem, mas infelizmente sem conseguir um bom resultado. E jogando em casa foi o inverso, né? Então, Paranaguá a gente sabe que também vai ser um jogo difícil, porque o campo é pesado, um campo grande, enfim, mas o elenco está indo bem consciente da dificuldade que está enfrentando lá, né? O elenco é bom, o time é bom, tem qualidade e os quatro jogos que passaram foram decididos em detalhes, tanto de um lado quanto do outro. A gente tem condição de chegar lá e vim com os três pontos. Bom, Jean, qual a sua idade? 20 anos. 20 anos? Bom, boa sorte para você na estreia pela camisa vermelhinha aí. A torcida vai estar aqui muito grande, caso você entre em estreia de pé quente, né? Que consiga trazer um bom resultado para nós, tá? E boa sorte lá em Paranaguá. Obrigado.